O que nós esperamos do Biotec é que este programa nos ajude a pegar numa ideia e num produto que está a ser desenvolvido à escala laboratorial, em âmbito de investigação, e passá-lo para o mercado, ou seja, evitar que ele fique na gaveta. O que nós queremos é transformar aquilo que é um sonho, uma ideia, numa realidade da mercado, num produto tangível. Legenda Adriana Zanotto